De acordo com uma pesquisa divulgada em fevereiro, o número de farmácias no Rio Grande do Norte cresceu 1.122 para 1.225, um aumento de 9,19%. Depois que as farmácias se tornaram prestadoras de serviço com a Lei 13.021 de 2014, esse segmento cresce a cada dia. Quanto mais a crise aumenta, mais empresas ameaçam fechar as portas. Mas essa realidade não é a mesma em todos os segmentos. O setor farmacêutico cresceu na contramão da crise. Em 2016, haviam 1.225 empresas farmacêuticas abertas. A população tem novas necessidades e isso reflete no varejo farmacêutico tranquilamente. E eu vou explicar porquê. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, isso é uma realidade. Com a qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida do brasileiro cresceu nos últimos anos. E a gente observa o cuidado com a saúde e a manutenção dessa saúde e evitar riscos de adoecimento é uma característica sem dúvida. Isso quer dizer que existem mais pessoas doentes? Negativo. Esse crescimento está relacionado à diversidade que as empresas farmacêuticas criaram a partir de então, pensando na qualidade de vida. Nessa farmácia de manipulação, houve um incremento nas vendas de produtos relacionados à estética, vitaminas e suplementos esportivos. As pessoas estão buscando não só o tratamento, como a prevenção, como melhorar a estética, melhorar a qualidade de vida. Isso tem trazido realmente um benefício para as farmácias e também para os clientes, porque a gente consegue, de certa forma, oferecer esses produtos e atender essas pessoas nesse sentido. Após a Lei 13.021 de 2014, as farmácias se tornaram prestadoras de serviço, oferecendo verificação de pressão, glicose e ainda educação e saúde. Presta assistência farmacêutica, assistência à saúde e ainda a orientação sanitária, tanto individual como coletiva. Então a farmácia deixou de ser um mero comércio e agora é realmente um estabelecimento de saúde. E o farmacêutico tem que aproveitar essa oportunidade e a população também para angariar novos enfoques sobre saúde. Nas farmácias de manipulação, é possível produzir um medicamento individualizado, verificando a necessidade de cada paciente. Ele adquire o medicamento na quantidade exata para o seu tratamento, com as dosagens exatas para o seu tipo de dano de saúde. O médico tem a possibilidade de fazer associações que são importantes e interessantes para aquele paciente. E a gente acaba dando um produto menos dispendioso, um produto mais barato que vai se encaixar com o bolso do consumidor. Segundo a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, é interessante buscar sempre o apoio de um profissional e nunca se automedicar. Isso acontece com o que? Mascaramento da doença, às vezes o problema de intoxicação, dificuldades no diagnóstico pelo uso de medicamentos que não era o ideal, intoxicações e muitas vezes até morte por utilização incorreta de medicamentos. Então é essa a grande tônica agora da farmácia, da população não subestimar um profissional de saúde que está ali à disposição e fazer o uso correto e racional de produtos, medicamentos, para que a saúde seja mantida e que o risco de adoecimento seja minimizado.